Um minutinho com Deus. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responderei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os tabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encham de cadáveres de homem, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Que todos vocês sejam muito abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.